We are the farmers Muda as pessoas, então minha miss quem ficou com os olhos da aurinha Não sei se vocês estão ouvindo barulho de fundo, mas desculpa que eu não tô na minha casa, então não posso mandar todo mundo tomar no rabo Então vamos lá, vou mostrar pra vocês o que mudou Primeiro, tem como você criar wallpaper aqui Tem como você selecionar a skin Aqui ó, tem como você escolher o wallpaper Aí isso daqui vai ficar rodando na sua tela Que nem tava no meu, depois eu mostro Agora eu vou mostrar Aqui tem como você editar As suas Vou adicionar uma armadura aqui Adicionei, e uma espada Vamos visualizar em 3D Como você escreve briga? É o que vai rolar entre eu e você agora Bom, pow Não 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 Eu É e ele tá aqui então ele tá do meu lado aqui então só vou responder aqui depois eu respondo rápido então como vocês viram atualizou da apresentação na armadura aqui que é o seu princípio da urinha com elas então esse vídeo foi bem rápido só para mostrar a atualização o download vai estar embaixo desse não vou deixar velho tem ligação na pistola então vocês entram lá na pistola o nome vai estar na descrição é claro vai estar nas minhas redes sociais passa lá se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito da aqui no vídeo comenta não me xinga por favor me ajude que o comentário e o like de vocês me ajuda muito ok agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo não esqueça de deixar seu like nesse seu comentário amo muito vocês falou